E uma das novidades da Emater nessa edição da feira é uma maquete com 54 metros quadrados que mostra o mundo rural com detalhes que retratam a vida e o trabalho no campo. Aqui no espaço multiuso, essa maquete com 54 metros quadrados mostra a evolução da agricultura no Rio Grande do Sul. Edgar, o que está sendo representado aqui nessa maquete? O objetivo da maquete é retratar o ambiente no qual a agricultura familiar está inserida. O que é um ambiente muito rico e diverso, tanto pelos aspectos ambientais, produtivos, econômicos e sociais. Então a gente consegue também demonstrar para o público que é dentro deste ambiente que se passam as ações da Emater em todo o estado. Com os diferentes públicos que nós trabalhamos, que são os agricultores familiares, pecuaristas familiares, pescadores, quilombolas e indígenas. Então a maquete está estruturada em dois cenários. O primeiro cenário que remete ao processo de colonização do século passado, onde a gente consegue demonstrar uma agricultura que era mais na perspectiva da subsistência, um pouco pouco comércio de excedentes, uma utilização de mão de obra braçal, utilização da tração animal. E num segundo cenário a gente consegue ver uma agricultura mais atual, com mais tecnologia e as relações que a gente possui. Tanto as relações humanas, aí a gente tem as associações cooperativas, relações com os parceiros, as instituições bancárias, cooperativas, sindicatos, prefeituras. Também a questão tecnológica, internet no rural, a questão das energias alternativas, energia eólica, energia fotovoltaica. Tudo isso está dentro deste ambiente, a gente tem mostrado a visitante. Questão produtiva, a gente tem no nosso estado muita diversidade. A gente tem retratado isso nos dois cenários, tanto da área vegetal, o reflorestamento, grãos, polericultura, fruticultura. Também a questão da produção animal através das duas representações pecuárias. Aqui no caso com a bovinos de leite, mas também a gente tem representação da piscicultura. Então é uma maquete que ela está muito lúdica, muito didática e a gente tem conseguido mostrar para o pessoal, tem recebido escolas aqui também. Então a gente tem conseguido demonstrar todo esse ambiente no qual está inserida a nossa agricultura familiar no estado. E o Claudemir, que é extensionista rural da Emater, do município de Santa Rosa, veio até aqui também para auxiliar na montagem aqui de toda essa estrutura. Afinal, essa maquete, esse trabalho, começou lá no município, né? Claudemir, conta para a gente um pouquinho aí como é que começou toda essa história com as maquetes. Essa história da maquete já vem há mais de 30 anos. Quando, no final dos anos 80, existia um programa chamado Microbacias Hidrográficas, que a Emater desenvolvia. E no município de 13 de maio, notadamente, esse trabalho tinha uma demonstração muito bonita. E fomos desafiados na época, os colegas, a montar uma maquete numa exposição local lá, que demonstrasse um pouco esse trabalho. Isso foi lá no final dos anos 80 e, ao longo dos últimos 35 anos, cada vez mais isso vem criando corpo e vem evoluindo. E essa maquete que iniciou com 20 metros quadrados, hoje já está com 54 metros quadrados e mais atividades vão sendo inseridas. Quando a gente tenta demonstrar, numa linha do tempo, a evolução da agricultura, ao longo dos primórdios da colonização até os dias de hoje, e a inserção do trabalho da Extension Rall em cada fase dessas etapas de desenvolvimento. Foi lançado o desafio de a gente trazer essa estrutura para a Expo Inter, tentando contar um pouco da história, da evolução da agricultura, mas também retratando as diversas atividades que a Emater desenvolve em mais de 40 atividades. Então, cada detalhe, ela retrata algum fato, alguma atividade relacionada à Extension Rall. A Emater, que tem uma representatividade e uma importância fundamental, eu diria assim, para os nossos pequenos agricultores. Essa maquete aqui é um trabalho que eu tive pela primeira vez contato com ele lá na Fena Soja, em Santa Rosa, né? E fiquei muito surpreso, não conhecia, e conversei com a Emater para que eles trouxessem, enfim, divulgassem mais isso aí, porque efetivamente é importante, traz a evolução da agricultura, a importância do assessoramento técnico nessa área tão importante como disse para todos nós. A maquete retrata exatamente como é a propriedade rural, né? Tudo que abrange o pequeno produtor, que o pequeno produtor também tem de tudo na sua propriedade. Produz hortaliças, produz leite, produz carne, então as cooperativas retratando o benefício do cooperativismo, né? Eu acho que é bem interessante. Soja, milho, trigo, aveia, ervilhaca, né? E conseguiram se enxergar aqui a vida de vocês, a rotina e o trabalho nessa maquete? Ah, sim, aqui tem a parte da agricultura, né? Então a gente sempre dá uma visitada, né? Legenda Adriana Zanotto